Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente, e hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais são os impactos econômicos derivados de um conflito entre Israel e Hamas? Acompanhe com a gente. Acompanhe com a gente. Ou seja, todo conflito no Oriente Médio gera deveras preocupação sobre a economia global, em especial por dois motivos. Primeiro, trata-se de um importante polo produtor de energia e também de um eixo de transporte marítimo extremamente relevante. Portanto, qualquer impacto nesta região sempre nos deixa preocupados sobre esses dois potenciais impactos na economia global. E é justamente isso que nós vamos discutir. O que é mais interessante é que neste momento, ou seja, eu estou gravando este vídeo em outubro de 2023, nós estamos ainda com uma economia global vulnerável, principalmente surtindo os efeitos lá da guerra entre Rússia e Ucrânia, que justamente inflacionou os preços de energia no mundo, seja de fertilizantes, seja de petróleo ou de gás natural. Mas nós ainda estamos sentindo os efeitos de uma inflação, e não só desta inflação, mas de juros globais altos para tentar combater esta inflação. Portanto, um conflito no Oriente Médio justamente pode acender uma preocupação global, que é o retorno da inflação. Uma vez que pode impactar os preços do petróleo. E é isso que a gente vai discutir agora. Vocês perceberam que inicialmente eu estou fazendo questão de destacar o potencial deste conflito entre Israel e Hamas sobre os preços de petróleo. Portanto, o impacto sobre os preços de petróleo é que podem gerar consequências sobre a economia global. Porém, o comportamento do preço desta commodity energética vai depender da amplitude deste confronto, da duração e do envolvimento de outros países também. Vamos avaliar quais são os potenciais cenários. Primeiro cenário, vamos imaginar que este conflito entre Israel e Hamas fique localizado apenas na faixa de Gaza e estrito, ou seja, unicamente envolvendo Israel e Hamas. Este cenário lembra muito o que aconteceu em 2014, quando nós tivemos o sequestro de três israelenses pelo Hamas, e que naquela ocasião o conflito deixou cerca de mais de dois mil mortos. Porém, lá em 2014, foi um conflito restrito à faixa de Gaza e isolado, ou seja, um conflito basicamente envolvendo Israel e Hamas. Naquele momento, dado que foi um conflito isolado e envolvendo apenas esses dois agentes, nós não tivemos impactos generalizados sobre o preço do petróleo e também maiores repercussões sobre a economia global. Portanto, num primeiro cenário, se este conflito se restringir apenas à faixa de Gaza, certamente os impactos globais serão atenuados e menores. Segundo cenário, e se nós tivermos uma expansão deste conflito, ou seja, o ingresso de Síria, de Líbano e até mesmo de Irã? O Irã vamos considerar como o último cenário possível, mas vamos imaginar que o cenário do conflito entre a guerra Israel e Hamas amplie-se para uma guerra maior dentro do Oriente Médio, envolvendo em especial Síria, Líbano e Irã. Se isso acontecer, certamente o que nós veremos será uma explosão, uma elevação substancial do preço do petróleo no mercado internacional. Se este segundo cenário se concretizar, nós tenderemos a ter uma elevação do preço do petróleo no mercado internacional. Ou seja, certamente essa commodity energética poderá atingir 150 dólares o barril. Se isso acontecer, gerará inflação. Ao mesmo tempo, os bancos centrais voltarão ou atuarão de uma forma mais forte com a política monetária, elevando os juros, consequentemente poderá levar a economia global para um cenário de recessão ou de menor crescimento econômico. Vocês devem ter percebido que até agora o impacto na economia global da guerra, do conflito entre Israel e Hamas, está sendo mais limitado e em termos de impacto econômico menor do que o conflito entre Rússia e Ucrânia. Justamente isso se reflete ao nosso primeiro cenário que eu desenhei com vocês. Se não gerar tensão envolvendo outros países, o impacto será limitado. Porém, se esse conflito deixar de ser local e transformar para um conflito regional envolvendo outros países, em especial o Irã, isso poderá elevar o preço do petróleo no mercado internacional, levando inflação e, por último, menor crescimento econômico e, provavelmente, ou até mesmo, recessão. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! O mais interessante dos impactos econômicos do conflito entre Israel e Hamas é acompanharmos que, à medida que o conflito ganha amplitude regional e se espalha pelo Oriente Médio, certamente nós teremos elevações nos preços globais do petróleo, gerando, provavelmente, inflação. Portanto, é acompanhar a cena dos próximos capítulos. Se você gostou, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Por favor, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal economicamente. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri